Pessoal, bora pra um vídeo relâmpago aqui do canal? Então, gente, esse vídeo é falando que hoje é o último dia de uma super promoção da crochética contendo aí três kits imperdíveis. Então, eu vou falar rapidinho desses kits, tá? Mas, se você estiver vendo esse vídeo depois que a promoção já tenha finalizado, não tem importância, continue aqui comigo. Então, gente, hoje é dia 24 de novembro de 2022. Caso, né, você esteja vendo esse vídeo mais pra frente, os contatos da crochética estarão tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado e todos os meses tem uma promoção diferente da outra, tá? Vou passar todos os detalhes rapidinho aqui pra quem quiser entrar em contato, né? Quem puder entrar em contato até as 18 horas de hoje. Caso você esteja vendo esse vídeo na sexta-feira, sexta-feira, gente, dia 25 de novembro de 2022, é o dia da Black Friday. Será que a crochética vai trazer alguma promoção pra gente que não seja esses três kits que eu vou falar hoje? Não sei. Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui no dia 25 de novembro, dá uma olhadinha aqui no canal que após esse vídeo aqui, com certeza vai ter algum falando aí qual vai ser a Black Friday, tá? Então, fiquem de olho e bora para os detalhes. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você está chegando agora aqui no canal e esse é o seu primeiro vídeo aqui vendo essas lindezas, convido você a se inscrever aqui. Então, gente, na frente do meu nome aqui embaixo, se estiver escrito inscrever-se, cliquem nele e na frente tem um sininho de notificações. Clicando aparece três opções, cliquem no modo todas. Faz isso apenas única vez, uma única vez, gente, mais para o YouTube realmente entender que você gosta dos vídeos aqui do canal, sempre com produções lindíssimas aí, muita dica. O que funciona para mim, o que não funciona, eu também estou sempre passando. Deixa o like, gente, começou a assistir o vídeo, já deixa o joinha aí. Cheguei no meio do vídeo, Erica, não gostei de você, não gostei do seu canal, deixa o dislike, mas não saia do vídeo sem avaliar. Para quem já acompanha os vídeos aqui, sabe, gente, que eu deixo na descrição do vídeo, que é clicando no título, aperta aqui, clique em mais ou ver mais e abrirá toda a descrição. Mas eu também deixo as informações aí, todas no primeiro comentário fixado, para ficar mais fácil aí para vocês encontrarem. Esse é um vídeo bem diferente aqui, estou fazendo mesmo em cima da hora, e estou fazendo uma chamada aí, quem sabe a Crochetica não disponibiliza para a gente aí alguma promoção especial de Black Friday, será, gente? Então, não sei, mas enquanto isso, vamos aqui para a promoção de hoje. Tenho aqui, gente, a minha colinha, a promoção, gente, do mês de novembro, são três kits imperdíveis, tá? Presta atenção aí. Três kits imperdíveis, é uma fábrica de barbantes, tá? Que entrega por todo o Brasil, via correios e também transportadora, para termos aí um melhor frete para a gente. Por enquanto, não precisa ter CNPJ, gente. Então, vamos iniciar aí 2023 com os nossos materiais todos em ordem, bastante material aí para a gente começar o ano tranquilos, tá? Lembrando, gente, que são barbantes diretamente de fábrica, tá? Então, a demanda lá é bem grande. Então, quando vocês forem entrar em contato lá, já manda o cupom, tá? No início da conversa, já manda o cupom aqui do canal. Vou deixar aqui na tela para vocês tirarem o print do cupom e do kit que vocês desejam, né? Para entrar em contato pelo WhatsApp. Tem os três links, gente. São três números de WhatsApp. Cinco atendentes lá, tá? Revendedoras. E eu vou deixar os links que vocês clicam e vão diretamente para o WhatsApp. Fiz isso também lá no meu Instagram. Quem me acompanha já sabe tudo certinho como funciona. E para quem não me acompanha ainda, gente, eu deixo abaixo aí dos contatos da Crochética. E para quem tem medo, tá? De clicar em links, tem os três números que vão aparecer aí na tela. E também tem os três números aqui abaixo. Tem minha loja Noelo 7, na Shopee, meu Facebook, minha página lá no Facebook, meu Instagram de trabalho também, ok? Então, gente, esses kits aqui, como eu estava dizendo, a fábrica, gente, ela atende aí tanto consumidores finais como a gente, como o Armarinhos e Lojas. Então, a demanda de pedidos lá, graças a Deus, é grande. Então, vocês dão uma olhadinha lá no tempo de entrega. Mas é confiável, tá, gente? Eles enviam, sim, os seus produtos, seus materiais, tá? Mesmo que demore um pouquinho, vale muito a pena, tá? É normal demorar, tá? A compra de fábrica e tal. Mas assim que eles enviam, eles já mandam o número de rastreio. Então, presta atenção no seu WhatsApp, que assim que eles enviam, o número de rastreio está lá para vocês acompanharem seus pedidos. Como eu já estou acostumada, gente, eles até me mandam, mas eu nem vejo aí o meu rastreio. Meu kit eu já, como que eu vou dizer, não perdi, tá? Eu já adquiri eles, porém, eles ainda não chegaram. Então, para mim não ficar fora dessa, eu já comprei, sim, os meus kits. Gente, olha esse azul turquesa aqui. Dá uma olhada nisso. Eu estou apaixonada. Tem diversas cores lindas. O kit mais pedido durante todo o ano, gente, foi de multicores e nessa promoção tem, tá? Então, eu vou deixar aí na tela só para vocês tirarem um print. Nessa promoção aqui de multicores, gente, eles vêm 200 gramas, tá? E eles são 100% algodão. 226 metros e tem cores maravilhosas. Então, gente, o kit mais pedido vem com 9 multicores. Deixando o meu cupom, vocês ganham mais um. Então, são 10 multicores por 108 reais. O segundo kit, gente, são... Aí, eu já viria aqui para os barbantes, gente. Cores maravilhosas aqui. Sempre estou mostrando comprinhas aqui no canal, tá? Dá uma olhada aí que tem muita conteúdo aqui da Crochética no meu canal. Então, gente, esse eu falei que particularmente é o meu kit aí preferido. São 10 barbantes de 1 quilo. Você escolhe fio número 6 ou número 8. Em todos os kits, você escolhe as cores, tá? Então, são 10 barbantes de 1 quilo, mais 3 cones de 600 gramas. Esse daqui, no caso, é um de 600 gramas. Mais um peludinho. Vamos vir aqui para ver onde está o franja, gente. Olha aqui que coisa mais linda. Eles vêm, gente, 224 metros. E olha só, eles rendem muito. Tem cores lá maravilhosas. Então, um peludinho. Érica, o que eu ganho nesse kit com o seu cupom? Vocês ganham, gente, um fio mágico. E como vocês podem ver aqui, tem diversas cores aqui lindíssimas, tá? E, gente, vocês não precisam adquirir apenas o kit. Pode aproveitar o frete aí. Cada kit tem o seu brinde. Comprando dois kits, dois brindes. E vocês podem aproveitar para pegar mais materiais aí. Incluir junto fora da promoção, tá? Para aproveitar o frete. Então, nesse kit, gente, 10 barbantes de 1 quilo. Mais 3 cones de 600 gramas. Mais um peludinho, né? Que é o Franjas da Crochética. E ganha com o cupom 1fio mágico por 296 reais. Aliás, detalhe, gente, todos os kits vocês podem parcelar em até duas vezes sem juros no cartão. Ou em até 10 vezes com os jurinhos, claro, como qualquer outro lugar. Tem também pagamento por pix, por boleto, transferência bancária. Então, vocês entrem em contato lá para maiores informações. E o terceiro kit, gente, tá mega especial. Esse terceiro kit, muitas artesãs compraram o mês passado e querem adquirir novamente. E muitas aí não conseguiram adquirir o mês passado e pediram para ele retornar. São 50, gente. 50 cones de 600 gramas por 750 reais. Que eu ganho, Érica, com esse kit, com o seu cupom. Então, frete grátis para a maioria das regiões do Brasil. Ou nas regiões que não puderem ter frete grátis. Super desconto no seu frete, tá? Esse kit, gente, ele é para quem gosta de trabalhar com tapetes degradês ou coloridos, sobrinhas. Imagina a variedade de cores que dá 50 cones de 600 gramas, tá? Tá imperdível, gente. Corram, manda mensagem até as 6 da tarde lá na fábrica, até as 18 horas. E caso vocês não sejam respondidos hoje, mas mandaram mensagem, aguardem, gente, que eles demoram aí de um a dois dias para contabilizar aí todas as mensagens que foram mandadas, tá? Mas fiquem tranquilos, mas enviem as mensagens para não ficar sem seus kits. E desde já, gente, quero agradecer a todo mundo que comprou na fábrica esse mês, tanto lá pessoalmente, tá? O endereço da fábrica tá aqui abaixo também. Tanto pessoalmente, como pelo WhatsApp, tanto nesse mês, como nos outros meses também. Vocês me ajudam bastante. A Crochética tem uma variedade muito grande de cores. E eles enviam o catálogo pelo WhatsApp. O vídeo de hoje foi esse, bem rapidinho. Não esqueçam, gente, de passar amanhã, sexta-feira, cedinho aqui no canal para ver se tem alguma novidade aí sobre a Black Friday. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau!